Salve galera! Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Hoje a dica vai ser sobre escala maior. Então vamos revisar o que compõe essa escala. A estrutura da escala maior é composta por tons e semitons. Então a gente trabalha tom-tom-semitom, tom-tom-tom-semitom. Eu já pensei de cara na escala de Lá maior, para a gente sair um pouco do trivial, a gente sempre pensa em Dó ou Sol, vamos pensar em Lá. Então o que compõe essa escala? Vamos lembrar um shape que ele já carrega consigo os tons e semitons. Então vamos lembrar o shape. 2, 4 é o dedo, a partir de Lá, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Esse é um shape básico que a gente usa. Quais são as notas que compõem essa escala? Seria Lá, Si, Dó Sustenido, Ré Natural, Mi, Fá Sustenido, Sol Sustenido e Lá. Bom, estamos revisando, mas a gente está trabalhando numa tonalidade diferente. É bom a gente ter essa consciência. Às vezes o shape deixa a gente preguiçoso. Então é muito importante a gente ter a consciência musical e saber quais notas compõem de verdade essa escala. O que eu queria trabalhar com vocês hoje é misturar a penta com a escala maior, já que a penta é a subtração de duas notas dessas que a gente tocou aqui. No caso da penta de Lá maior, a gente ia subtrair o Sol Sustenido e também o Ré. Então um exercício legal que eu acho para você praticar é você subir a escala maior, por exemplo, e voltar a penta. Isso dá um efeito super legal. Você tem as notas completas da escala, né? Como se eu tivesse desde o shape aqui de cima, desde o Ré. Eu trabalho depois a penta na sequência. E também o caminho inverso. Você sobe a penta e volta a escala maior. Isso para criação de frases é muito legal, porque você tem as notas da penta, que são notas que passeiam em volta do arpejo, né? E também o quarto e o sétimo grau. Então é muito legal quando você consegue transitar entre as duas escalas com consciência. Então eu vou criar aqui uma base em Lá maior para a gente experimentar as duas sonoridades e como isso fica legal tanto subindo a escala maior e voltando a penta, quanto subindo a penta e voltando a escala maior. Vamos lá! Então eu vou trabalhar numa região mais aguda para não chocar muito com os graves, né? Então eu vou subindo a escala maior, voltando a penta nesse shape. Penta. Penta. Ou subindo a penta e voltando a escala maior. Penta. 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 Subo o apeta Subo a escala maior e volto a escala maior Subo o apeta Subo o apeta Então você pode perceber que uma coisa complementa a outra Nada é isolado Tanto trabalhar a penta quanto a escala maior vai ser muito importante Então se você conseguir linkar isso é muito legal e vai ser muito útil para você Então se você deseja aprender mais sobre contrabaixo E saber como dominar os processos para você evoluir todos os dias Clica no primeiro link acima e saiba sobre o nosso programa de formação embaixo dos dedos Nos vemos na próxima galera, valeu! Subo o apeta Subo o apeta